Olá amigos da Master Film, mais um vídeo gravado aqui, dessa vez eu estou mostrando aqui o serviço de aluguel de balancinho para quem não tem a máquina aluguel de balancinho aqui na zona leste a pessoa traz o material e corta aqui nas nossas máquinas isso aí, ele está cortando esse produto aqui, são luvas de tecido aqui já está guardando uma faca, uma faca para corte de berço moldado berço moldado em vacuum form que eu vou bater uma prova daqui a pouco aqui na Master Film a gente tem a opção de corte em balancinho calandra e máquina boca de sapo máquina gráfica isso aí, mais um serviço prestado aqui na Master Film aqui é outro serviço aqui que a gente acabou de bater são esses berços de ferramenta é isso aí, se você quiser pode alugar o balancinho por hora aqui na Master Film se você não tem a máquina Master Film faz facas para corte vinco isso daqui é uma caixinha daquela tipo Sedex de correio isso aí Master Film agradece a sua audiência se você gostou do vídeo, deixa aquela curtida nossos contatos estão logo abaixo do vídeo inclusive o atendimento WhatsApp para qualquer orçamento de faca ou corte a Master Film agradece a sua audiência e aí e aí